Vou colocar meu primeiro disco de massa. O primeiro disco de massa que vai no fundo vai ser o disco que vai ficar em cima na hora que eu virar esse bolo, concordam? Então esse primeiro disco de massa, ele não pode ser o disco do fundo da massa, aquele disquinho mais assado. Ele tem que ser esse disquinho aqui de cima, tá? Então eu vou colocar ele aqui. E por que isso? Pra ele não interferir esteticamente na fatia. Vocês têm que sempre que lembrar, gente, ter essa preocupação. A fatia é um bolo que foi pensado, né? Pra ser servido em fatias individuais e pra ser altamente atrativo. Não é simplesmente um bolo lá cortado e tal. É um bolo servido em fatias, porém altamente atrativo, como se fosse um bolo único, entenderam? Então a gente tem que pensar na parte estética dessa fatia. Por isso que a gente não pode colocar o fundinho da massa aqui no fundo. Pra ele não ficar pra cima, senão vai ficar feio na hora de decorar.